eu tô indo em dois mercados agora porque a gente vai viajar hoje a gente vai para mont tremper que é o interior aqui de nova york é uma cabaninha que a gente alugou com mais dois casais e a gente vai passar o fim de semana lá na casa tem lado de fora tem lixo à prova de urso agora imagina você acordar com um urso tentando revirar o lixo a gente parou aqui na conveniência ninguém tava com fome nem queria comer nada aí ele inventou de pegar o lanche do burger king e aí foi a gordinha que dá uma mordida para abrir a fome né então tá todo mundo comendo já tá escuro lá fora agora não sei quantos graus tá fazendo mas tá muito frio a gente tem a peça do Alex aqui que não trouxe casaco ele tem um lugar que a sensação térmica é menos 18 e vou mostrar pra vocês como é que ele tá olha a blusa de menos 18 graus ele tá muito bom Alex muito bom você não conta para o teu maria trazer um casaco de menos 18 graus não eu virei e falei para ele amor não esquece de levar um casaco que ela falou para você tô sobrinha né galera eu consegui vir consegui te focar dá oi a godinha que você tá comendo aí godinha deixa eu ver é né não tava com fome na cara do marido ali ó para trazer ela tá fazendo vida e também não sim não jogando bola e fazer verão ó boa cara eu não botei tá pedindo ajuda você ficou aí E a porra é uma, caralho! Vem, vem! Dá tchauzinho! Faltou o Jack Oi amor! E o Jack aqui? Sim? Oi amor! Faltou o tênis Olha lá, filma ele lá Filma ele procurando Fica aqui pra mim Fica aqui Jura? Quem foi que achou? Virgínia Alguém sabe onde ia que achou? Ai meu Deus! Que caralho! Uau! Que cheiro de casa de madeira Os chinelinhos Caralho Cende a luz aí Cende a luz Ai caralho, que susto Juro que eu levei susto Já tava filmando Nossa, do mal isso aqui Cara, é aqui embaixo Vai dar trabalho essa casa A gente tinha acabado de enfiar a cabeça aqui Não dá trabalho pra fazer maltenção de uma casa assim Põe ela lá dentro de luz apagada Quem trancou? O Alex é muito sem noção Ela tem problema de verdade E o Alex e o Lincoln Morto é doente A gente chegou aqui Bem cansado A gente pegou muito trânsito em Manhattan Na cidade No Lincoln Tunnel E já são Não sei que horas são Mas já são aí Oito e meia da noite A gente entrou aqui pelo basement E é uma salinha, tá vendo? Vocês conseguem ver Tem a televisão Aí eu tava achando, né Pobre Que era a sala do local Aí agora a gente se ligou Que é o basement, na verdade Que é o porão na casa Que o pessoal transforma aqui em sala essas coisas E eu vou mostrar pra vocês agora o resto da casa É uma delícia que já tá bem quentinho E aí E aí E aí E aí E aí Qual que é isso aí? Eu queria dizer que tinham duas abertas. Juan? Juan Gil. Elas efetivamente estavam abertas. Olha aí. Bando de alcoólatra. Nossa adeguinha aqui, olha. Girls? Alguém transporte café para o seu Alex? Não, porque ele só perguntou a questão, então eu não trouxe. A Virgínia acabou de conseguir ligar a lareira. A Maíra está lutando com os fios ali. Do que que é? Vou estar para carregar o meu celular. Está todo mundo assim, descobrindo as coisas na casa. O Alex está procurando o copo. O Jack está ali na chaise. Jack! Jack! Amor! E a galera está aqui tentando achar agora uma forma de pizza. Porque o Danilo quer fazer pizza. Achou a forma? Eu acho que é para colocar coisa lá. É isso aqui. Meu, fazia picanha isso aqui. E está todo mundo com fome. Eu acho que isso é para lá. Está todo mundo com fome. Alex, me fala como você está se sentindo sentado nessa poltrona. Está muito terapeuta, né? Psiquiatra. O que está bebendo, by the way? Quem deita no divã ali. O que está bebendo? É, olha. Ele está fazendo análise do nosso paciente ali. Análise do nosso paciente ali. Está de costas para você. Ele não está muito a fim de conversa, não. Olha o pé do outro que enfia o pé no meio da cena. Agora você apareceu. E o pé do outro que apareceu na sequência. É bonitinho. É bonitinho essa minha. E esse pijama? Estou usando sua pijama aí. Várias letrinhas. Igual sopa de letrinha, né? Dã. Dá tchauzinho. Vamos ver a chef de cozinha. Aquele café é bem americano, ovo e bacon. Bacon pra caralho. Não é Maíra no sofá. Enquanto isso as pessoas que vão lavar a louça. Maíra, o sofá é bom? Pra caralho. Olha lá, olha aqui, Maíra. Verginha. Jack, Jack. Neném. 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 Vem me aventurar aqui fora. Está frio, mas não está aquele frio tão insuportável. E a neve está bem alta aqui. É uma paz com a natureza, não tem nenhum barulho. O ar é diferente, é um ar puro. Olha. Que vida gostosa essa do interior. Eu achei que ia estar muito frio. Bem pior do que está agora. Dá vontade de se aventurar, de sair por aí andando. Mas o terreno ele é bem íngreme. E eu não conheço o local, então eu tenho medo de pisar em algum lugar e me machucar. Mas lá pra cima tem uma rocha. Ah, olha quem apareceu aqui. Está bem grosso aí, cuidado. Olha o que está aqui tremendo. Ele é de pelúcia. Quem está ganhando? Alex. Eu estou tendendo porra nenhuma. Jack. Mulherada jogando. Tudo bem aí? Está à vontade? Batatinha frita acompanha. Se ganhar batatinha frita seria uma pausa. Olha a rainha. Olha. Não, gostei dessa blusinha de unicórnio. Eu quero não pra mim. Olha, a gente é criança, né? E olha o moletol de unicórnio. O que você está fazendo aí, Vi? Torrada com Nutella. Caralho, mano. Olha. Caralho, olha isso. Olha que fofo. Vocês conseguem ver a patinha? A gente está dentro fechada. Gente, não. Ficou a marca da casa. Tem uma pata aqui. É o black bear. É a hand de um baby black bear, né? Pelo tamaninho. É o baby black bear. Totalmente parece. A da frente, né? Da esquerda e de trás, ó. Ataque. Abre a ponta aí. É um baby black bear que a gente está vendo. Meu Deus do céu, que fofura. Agora a gente não sabe quando que essa marca de pata foi feita. A Virginia acha que foi durante talvez a construção. Que talvez o bichinho tenha pisado no cimento fresco e ficou lá. E a pessoa acabou colocando e se ligou. Porque não tem como fazer essa marca, né? Ele não vai andar ao contrário da parede. Gente. Ai, gente. Que vida chata essa menina. Olha, amor. Salud. E a picanha esperando também, né? Olha que linda de cenário. Isso aí, Flamengo, porra. O Danilo teve a pachorra de perder o jogo, falir pro próprio jogo e, detalhe, ele ainda tava preso, ele não teve dinheiro pra sair da cadeia. Agora ganhar do marido na segunda vez que joga, massacrar ele, não tem preço. Não tem preço, gente, sensacional. Vim fazer uma tarefa de inglês! Tchau! 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 Tchau!